Yo, 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 família! Bem-vindos ao canal do C-Block Girl! C-Block Girl! Ganda doido, mano! Mas já, família, estamos aí. Vocês já estão a ver que eu estou com pessoas novas aqui, ok? Ah, cheguei, família! Do YouTube do C-Block Girl. Você está sabendo qual é a ideia? C-Block Boy, deixa eu te falar, mano. Rei de Dubai. Rei de Dubai é o quê? Ah, é você? Eu que estou vestido assim, não é que é Rei de Dubai? Nós precisamos do shake, família. Mas já, assim, o que vamos fazer hoje é o seguinte. A gente está a basar hoje lá para o deserto. E eu vou filmar tudo para vocês, mano. Vai ser grana loucura. Basarmos para o deserto hoje. Eu vou filmar tudo para vocês. Mais um episódio aqui dentro do Dubai, família boa! Let's go! Se você já sabe como é que funciona aqui no canal da família TFD. É like, comentar e subscrever, família. É isso aí, bora lá! Nós vamos entrar aí no bote para basar para o deserto. Olha a família do vlog do Champomim. Tudo bem, tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Tudo bem, irmão. Muito bem. Meu Deus! Meu Deus! Oi, família boa! Hoje é dia no deserto. Calma, calma, calma! 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 é a família boa é a família boa é a família filma para vocês aí as vistas privilegiadas No baim, você vê que seu telefone não cai, porque seu telefone cai só chorar depois Drill shith E na luta com vida, não nasce pra ganhar, não nasce pra ganhar, não nasce pra ganhar. Olha ali, olha ali. Os califos ali no fundo. Um milhão de vezes marcam todos os prédios que estão ali. Exageraram, né? Aqui sim tu consegue ver com a diferença. Família boa, nesse momento olha só, olha só a paisagem. Estamos mesmo já no deserto. Olha isso. Nós estamos aqui nos Estados Unidos, no Grã-Kénia, ou seja assim do gênero. É, 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 dá outra vibe, ó. Mexa-se louco. A gente acabou de chegar agora. E vamos sair do carro daqui a nada. Eu vou mostrar tudo pra vocês, já. É isso aí, família. Família, olha só como é que eu tô todo tapado só pra andar aqui no deserto. Família boa. Olha o Tininho já tá aí a meter a cena. Não, por favor. O meio shake também tá aí a fazer uma cena alguma coisa qualquer que não sei o que que ele tá fazendo. Eu não vou vestir isso mais. Não precisa. Olha só como é que eu tô, olha só como é que eu tô. Tá aí, ó. Comprei esse chapéu aí pra meu cota, pra meu pai. Pra entregar no velho, né? A milícia já tem a prenda dela, o meu pai já tem a prenda dela. Falta só da minha mãe. Depois eu vou decidir o que é que eu vou pegar pra minha mãe, né? Família, já estamos prontos agora. Vamos voltar agora pro claro. Olha lá o outfit, olha lá o outfit. Já estamos no deserto. Vamos ver a câmera pra mostrar pra você dizer. Joby. Joby. A porra da luta que tá aí tá. Jack. Que loucura. Já estamos aqui. Agora vamos fazer a loucura, hein? Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Segura! 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 Mandioka! 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 Quem é que é você? Caral! O que é? 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 Vira! Não, mano! Oi, oi, oi! Se isso vira, se isso vira, se isso vira, se isso vira aqui, já não goka. O que é que tu sabes, o que tu sabes? Já não goka. É perigoso mano? É perigoso, mano. C'est dêndio, c'est dêndio. Moço! Como é? Ai, caralho, mule da puta! Ai, 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 oi, mette a música dessa vez aí, galera. Ai, ai, ai... vai virar oi 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 olha o local olha o local esses gays vão nos matar aqui vai virar capota 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 oi 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 olha a altura olha a altura da cela oi 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 capota 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 esse cara também vira oi oi esse cara podia capotar mesmo agora não eu estou maluco podia mesmo capotar podia mesmo virar agora oi não não podia capotar podia capotar agora vira o cara capota capota borra borra oi é para capotar é para virar oi 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 não mas podia virar capota 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 esse cara se isso aqui não for 4x4 não subia mano não esquece isso não sobe nunca na vida credo não ia subir não ia subir só sabes que aqui existe uma estrada né não isso é estrada que estrada é essa mano é agora é agora que o cara vai virar é agora que vamos capotar 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 esse carro mano capota capota quem que sabe sobre capotar carro no deserto oi oi imagina lá imagina só o que que é tarja fazer isso todos os dias porque ele faz isso toda hora oi oi eu estou enjoado a sério olha o filho de sua boca oi família oi 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 esses dois são doidos agora é a vez do CP capotar capotar esse skate até lá embaixo família no deserto eu juro que eu tô tendo a filmar pra vocês mas muito bem aqui para representar a família do tamo a fazer dinheiro tá a falar tá a fazer tá a fazer tá a falar tá a fazer tá a fazer tamo a fazer dinheiro no meu país isso aqui chama Dawa então eu vou chamar isso de Dawa com essa Dawa é a primeira vez que eu vejo tu a ver caminhos na minha vida vou achar que todos eles pareçam com o Champoni tá mais parecido com o teu filho olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí olha eles bem de perto até nem medo até nem me pegar mhm Amém. Quanto é que vai? Ute, vamos lá! Ele está mal afloado! Boa da rua! Então, vamos lá! Vamos lá. Como se sentiu? Drúcio? Moura! Você está batendo de medo! Eu estou com medo! Não! Não, não. Boa da rua! Ó, família, vocês não tem noção Qual é a ideia dessa cena, boy Eia, mano, pera aí Segura, manhoca Segura, boy Mano, isso vai dar bom, boy Família aqui Família YouTube Família YouTube Esse aqui Estava com medo da Lisa Eu estava com medo, então eu subia sozinho Eu sou o Otá Eu sou o Otá, o Otá Com medo da nariz com medo A única coisa que eu tenho medo Eu sou o Sinira A única coisa que eu tenho medo na vida é tudo Eu vou te ver agora Eu não quero deixar Já vou como louco Bora, bora, bora Deixe herbe Ok Por isso Tentei capotar ele, mas não deu Próxima vez Eu capoto isso aí Tem que representar o quilo, boy Estão gostar ou não estão gostar? Deixa no comentário E agora a família Se inscreve aí no canal E a família Viemos agora como é que Nesse humilde restaurante, né Ó, vocês verem que nem tudo é luxo A gente também A gente vê da bandula Da pobreza Sabemos que é comida barata Olha aqui Ué Realmente eu não vou vos mentir, mano Viver a vida de verdade é viver assim Eu não me preocupo com a segunda-feira Todos os dias é domingo Faço o meu dinheiro à vontade Que é o meu móvel O móvel que está gravado agora É o móvel que usa para fazer dinheiro Eu só tenho mesmo que agradecer a Deus Dê-se aí, família Deus mesmo para todo mundo que está aí Força aí na tua caminhada Foca nos teus chãos Tu vais conseguir também, já Bora